Como tudo tem que começar de algum lugar, nesse vídeo vamos iniciar a definição dos requisitos da nossa aplicação, sem uma fórmula mágica, tipo de requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Eu preciso mostrar para vocês um básico sobre música nesse vídeo, para a gente entender o comportamento da aplicação que a gente vai desenvolver no passar do tempo. Então, vamos lá! Olá pessoas, boas-vindas a mais um vídeo. Eu sou o Dunossauro e essa é a série onde a gente vai desde a concepção de um pacote até a hora que a gente vai botar esse pacote em produção, para a gente poder baixar no PyPI e tudo mais. E aí, se você não quiser perder nenhum vídeo dessa série, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se você está gostando, deixa um like, porque assim o YouTube recomenda isso para mais pessoas e tudo mais. Então, vamos lá! Levantamento de requisitos. Eu quero levantar os requisitos para a gente poder fazer essa aplicação de fato. Quando eu vou fazer isso, geralmente eu costumo usar papel e caneta. Eu me sinto mais à vontade. Inclusive, vocês vão ver isso aqui mais para frente, porque são as notinhas que eu estava fazendo aqui do roteiro. Basicamente, eu vou trazer vocês para dentro da aplicação e a gente vai tentar escrever um mínimo que tenha o conteúdo, mais ou menos, para a gente entender o que essa aplicação é e o que ela se propõe a resolver. Então, vamos lá! Esse programa é o MarkText, então eu vou escrever bastante Markdown aqui. Do nada, as coisas vão aparecer, então não se preocupem com isso. O nome desse projeto, eu queria que ele se chamasse Notas Musicais, porque é um projeto de música, né? Então, ele tem esse nome porque é notas de anotações sobre música e também sobre notas musicais, né? Tipo, dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó. Eu estou fazendo esse projeto porque eu queria ajudar pessoas a estudarem teoria musical, do mesmo jeito que eu estou estudando, sei lá, depois de muitos anos, 20 anos tocando instrumento, eu nunca estudei teoria, de fato, a fundo. E aí, agora eu estou começando a fazer isso e as coisas são difíceis de achar. Você quer uma coisa simples, tem que toda hora ficar caçando na internet, cada hora você cai num site, a informação está incompleta. E aí, às vezes, você só quer o resumão, o grosso do dado. Então, é isso que eu quero com essa aplicação. Então, eu vou começar aqui com vocês definindo alguns objetivos aqui. Então, vamos lá. Objetivos. Quais são meus objetivos com essa coisa? Então, sei lá, ajudar pessoas, estudantes de música, a estudar teoria musical. De que forma eu quero estudar, ajudar as pessoas a fazerem isso ou o que exatamente eu quero ajudar, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu gostaria, né? Que é ajudar no entendimento de escalas, escalas musicais. Eduardo, eu não sei o que é escala musical e por que a gente está falando sobre isso. Eu acho que, assim, um bom ponto, eu nunca acho que, na minha vida profissional, desenvolvi um software do qual eu entendesse logo de cara. Geralmente, a gente tem uma demanda que as pessoas passam, que vem os requisitos, mais ou menos, de quando a coisa funciona. A gente tem que ir aprendendo no decorrer do caminho. Então, eu espero que vocês aprendam um pouco de música e se divirtam junto comigo fazendo isso aqui. O que são escalas? A gente vai ver daqui a pouco, mas eu acho importante fazer esse adendo. Porque quase nunca a gente desenvolve um software do qual a gente entende. Então, ajudar no entendimento de escalas musicais, a formação de acordes. O que é um acorde de dó, por um exemplo? Isso resolve bastante coisa. O que mais que eu quero? Ajudar no entendimento de campos harmônicos. A gente vai entender isso daqui a pouco também. E ajudar com progressões. Sonhos harmônicas. Bom, basicamente, eu falei nada com nada, pra quem não é da música, mas pra quem é, já sabe do que eu tô falando aqui. Basicamente, esse é o meu objetivo aqui. Então, como que eu quero resolver isso aqui, né? Então, por exemplo, como? Eu quero fazer uma aplicação de terminal, um CLI, né? Command Line Interface. E perguntada uma escala ou um campo harmônico, ele exiba uma tabela. Basicamente, uma coisa bem simples. Uma tabela com uma progressão sugerida randomicamente. Basicamente, é isso que eu quero fazer nessa aplicação. Aí você tá, bom, beleza. Eu não entendi nada. Então, vamos do básico. Vamos pensar no que a gente tem. Quando a gente fala de música, basicamente, a gente tá falando sobre notas musicais, né? Então, vamos lá. Notas. O que são notas musicais, né? Vocês já pararam pra pensar, né? Tipo assim, que tem nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Quem conhece o básico de música sabe que existem essas notas. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E essas são, basicamente, as notas que existem, né? Então, se a gente pensar, essas são as notas. E aí, a gente tem também um outro conceito que se chama acidentes aqui dentro. Então, não existem só sete notas. Na real, existem doze notas. Que são as notas intermediárias entre isso. Então, entre dó e ré, existe um intervalo que tem uma notinha no meio. A gente vai entender, basicamente, agora. Então, por exemplo, tem aqui uma coisa. Eu vou copiar da minha cola, porque é muita coisa. Isso aqui. Existe o dó, existe o dó sustenido. Existe o ré, existe o ré sustenido. Aí, tem o mi, o fá, o fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido e si. Se a gente voltar aqui para o teclado, você está vendo aqui, por exemplo, entre lá e si, existe uma notinha aqui no meio, né? Eles costumam falar que são notas pretas. Eu não consigo usar esse exemplo, né? Brancas e pretas. Se você olhar uma foto de um teclado, pausa aí, olha. Basicamente, existem notas brancas, que são essas de baixo, e as notas pretas, que são as de cima. Aqui, não tenho esse contexto, porque todas as minhas teclas são pretas. Mas, você está vendo que existe uma coisinha aqui, né? Então, por exemplo, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. E aí, não tenho nenhum meinho aqui, né? Então, eu vou direto para o fá. Basicamente, quando a gente fala sobre isso na música, a gente está falando que existem 12 notas. 12 notas que você pode pensar nelas como se fossem um relógio, né? O que tem 12 que a gente conhece? Um relógio. Relógio tem 12 horas. E dentro dessa aritmética do relógio, você está vendo que tem muita matemática aqui, isso é muito legal. Música tem matemática, a gente vai envolver isso com programação. Tem física, tem todos os assuntos do mundo aqui dentro. E claro, você veio aqui e às vezes você nem quer saber da aplicação, mas você quer saber todas as outras coisas que a gente vai fazer em volta disso. Mas elas vão acontecer por conta dessa coisa aqui. Quando a gente pensa em notas musicais, eu guardei uns exemplos aqui, porque eu acho que seriam didáticos. Eu fiz imagens, vídeos, para poder explicar os requisitos para vocês aqui. Basicamente, quando a gente fala de notas, a gente tem esse esquema aqui. Então, pensem nisso como se fosse um relógio. Então, a gente tem dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido. Legal, isso aqui funciona como se fosse um relógio. Então, vamos pensar que a distância aqui é de meia hora, né? É meio aqui, né? Não é igual o relógio, que é de um e um. Aqui é de meio e meio. Então, a gente tem um, um e meio, dois, dois e meio, três, três e meio, quatro, quatro e meio. Então, a gente costuma tomar isso aqui de um relógio de notas. E aí, basicamente, o que a gente quer estudar quando a gente tem esse esquema de notas? Ah, e eu estou mostrando uma coisa aqui, que são esses C, C sustenido, que eu não falei o que é, né? De fato, quando a gente pensa nisso aqui, existe uma coisa na música que são cifras. E aí, cifras são formas diferentes de representar isso aqui. Então, cifras. Quando a gente fala de cifras, a gente representa isso aqui dessa forma. Então, isso aqui é um dó, isso aqui é um dó sustenido, um ré, um ré sustenido. Para ficar mais fácil, para não ter que escrever todas as coisas. E também, porque no mundo não existe uma convenção do nome das notas, né? Então, por exemplo, a nota dó, por exemplo, em alguns outros lugares do mundo, ela é chamada de unt. Ut. U-I-T, né? Ah, U-T. Ut. Em vez de dó. Por causa da nomenclatura antiga e tudo mais. Só que aí você está vendo que, bom, começa com C e o A, B, C. É muito louco. Então, pensa nisso como aritmética modular mesmo. A lógica do relógio. Eu trouxe uma tabela, eu fiz uma tabela aqui para a gente entender, basicamente, uma relação, né? Porque se você precisar olhar isso depois, vai ser melhor saber, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a dó, que é C, ré, que é D, mi, tal. E aí você vai pensar, pô, dó, C, por que que começa no C e depois vem no A de novo? Poderia ser H, né? I, mas volta de novo para A e B. Basicamente, essa nomenclatura existe aqui porque quando Pitágoras... Pitágoras, lembra? Do Teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse cara mesmo, ele descobriu o esquema das notas musicais. É sério. Ele que começou essa brincadeira aqui. Quando ele descobriu, ele descobriu a nota perfeita, que era o Lá. E aí o Lá, então, é a primeira nota. Hoje a gente usa dó como base, mas Lá já foi a base antigamente, né? E aí o Lá era o 440 hertz, né? Vibra 440 vezes por segundo. Então, era uma nota perfeita na concepção. E aí ela virou a primeira. Então, todas as outras notas são derivações de tamanho, tipo, de uma corda, se a gente for parar para pensar aqui. E essa é uma explicação do porquê só tem essas 12 notas também, né? Então, tipo, eu tenho uma guitarra aqui porque eu acho que fica mais fácil de mostrar. Porque guitarras têm cordas, então acho que fica fácil. Se a gente toga aqui... A gente tem um Mi, porque é a nota principal aqui da guitarra. Eu não sei para onde fica melhor. Eu acho que trazer o microfone para cá... Isso. A gente tem um Mi. E aí aqui tem uma casa específica na guitarra, que é o Meio. Então, eu estou tocando a mesma nota. Então, dependendo da variação que eu coloco, então... Você está vendo que eu tenho exatamente a metade do comprimento da corda? E quando isso acontece, eu volto para a mesma nota, né? A gente chama isso de oitava na música. Mas aí a gente vai por esses pequenos intervalos, são divisões, né? E aí a gente vai chegar num lugar em que volta a ser a mesma coisa, porque vibra igual. Então, por isso, por esse motivo físico da corda, só existem essas notas aqui. Do, re, mi, fa, sol, la, si. E os acidentes. Eu não gosto do nome acidentes, porque acidente parece... Sei lá, um acidente de carro, caiu um prédio. Acho estranho, acidentes. Mas tudo bem. E aí a gente só tem um pequeno conjunto de notas que a gente representa como se fosse um pequenino relógio. E basicamente o estudo da música, de uma maneira geral, assim, se a gente for parar para pensar... Ele é composto por duas coisas. Tempo e coisas que fazem sentido. Se as notas não fizerem muito sentido, fica muito estranho. Aquele negócio que eu coloquei... Ah, tipo assim, o que são escalas musicais? Escala musical é uma fórmula de encontrar notas que combinem umas com as outras, né? Basicamente, dó combina com ré, combina com mi, combina com fá, sol, lá, si. Então existe esse esquema aqui. E se a gente tocar todas essas notas, elas combinam em qualquer ordem. Isso é muito, muito maluco. Então vou abrir o tecladinho aqui. Se a gente tocar em qualquer ordem... Tá vendo? Porque todas elas fazem parte de uma coisa que a gente chama de escala. Então a escala, ela é definida por essas coisinhas aqui, né? Que tem... Tá vendo que tem um espaço aqui? Então aqui ele conta um, né? Isso chama intervalo na música. E os intervalos são definidos... Essa medida de distância se chama tom. Então entre esse e esse existe um tom de diferença. Então dó, meio, um tom. Se a gente fosse para o mi, um tom de novo. Meio, um. E aí os meios, a gente chama... Meio, tom, chama semitom. Então semitom é a distância de metade e o tom é a distância inteira. E o estudo das escalas é basicamente entender como isso se comporta aqui dentro. Então, por exemplo, se eu parto do dó, para chegar no ré eu tenho um. Mais um, mais meio, mais um, mais um, mais meio, mais um, mais meio. E a gente volta para o dó de novo. Lembra aquele esquema que eu estava falando? Da limitação física? Então vai chegar num momento em que a gente vai diminuindo, fazendo subdivisões na frequência ou subdivisões na corda. E aí vai chegar um ponto em que ele volta para o mesmo lugar. Então basicamente essa composição é feita por sete. E aí por isso tem esse numerozinho. A gente chama de grau, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto, quinto, sexto, sétimo grau. E depois a gente volta para o primeiro grau de novo. Então esse ciclo se repete. Isso aqui é cíclico, né? Basicamente o estudo é entender que coisas combinam com o quê, né? Então porque se eu for tocar outra coisa mirabolante, sei lá, sei lá, um La Bamba. Tá vendo que essas notas elas combinam entre si, né? Só que se eu tocar uma nota que não combina aqui, tipo assim, sei lá. Se a gente for olhar aqui, então eu estou tocando Dó, Fá, que é o quarto grau. E Sol, que é o quinto. Então é um, quatro, cinco. Um, quatro e cinco. Mas se eu tocar um que não tem, que é Fá sustenido, por exemplo. Presta atenção no som. Tá vendo que fica bastante estranho? Porque essas coisas não foram feitas para estarem juntas. A escala, basicamente, é esse estudo de coisas que seguem uma determinada ordem de intervalos para que as notas combinem entre si, né? Então, tipo assim, basicamente existe uma formuleta aqui. Então, que é um mais um mais meio mais um mais um mais um mais um mais meio. Que a gente volta e a gente consegue compor uma coisa que faz sentido aqui dentro. Então, são uma composição de notas. As escalas, quando a gente pensa nisso, elas são definidas por graus, né? Então, existe aquela coisa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Que são os graus, são as notas que compõem a escala. Então, a primeira tem um nome especial, que é a tônica. Então, por exemplo, daqui do nosso exemplo, foi de onde a gente partiu, né? Então, por exemplo, aqui o Dó. Essa bolinha vermelha de onde a gente partiu. E aí a gente conta. Então, esse é o segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. Essas divisões, dentro desse esquema, elas têm uma formulinha. Então, por exemplo, a escala maior... Deixa eu trazer aqui de volta. A escala maior é feita por intervalos pré-definidos. Então, tem escala maior, tem escala menor, escala menor, menor... Existem várias escalas, mas a maior é a base de todas. Então, escala maior. Ela é formada por esses intervalos aqui. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, basicamente, aqui a gente tem o esquema da escala maior. E aí, a escala maior, por exemplo, a gente consegue combinar aqueles esqueminhas, né? Então, eu vou trazer aqui uma outra tabelinha aqui que eu fiz. Então, por exemplo, a gente tem o grau 1, 2, 3, 4. Então, a distância entre C e D é 1. Lembra? C e D é 1 tom, né? Então, a gente tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí, isso aqui é que faz essa graça que acontecer. Então, é a distância. Então, a primeira a gente chama de tônica. Então, a distância entre a tônica e o segundo grau é 1 tom. Entre o terceiro grau é 1 tom de diferença. E assim, a gente tem 1 semitom. E a gente vai formando isso aqui. Ah, beleza. Mas, pra mim, Eduardo... Tipo assim, essa é a escala maior de dó. Porque começa no dó. E se eu quisesse começar pelo dó sustenido, por exemplo? Como seria essa escala? Porque, embora os intervalos permaneçam os mesmos aqui, a gente vai partir desse ponto. Então, é meio como se fosse um relógio. A gente vai dar uma curvadinha, assim. Vira ele. Eu tô falando que eu tô muito preparado nos recursos hoje porque eu fiz uma animaçãozinha em vídeo pra gente entender como funciona esse esquema. Então, aqui, basicamente, se a gente for virando isso aqui, a gente consegue ver. Então, se for dó sustenido, a gente tem dó sustenido mais 1 tom, a gente tem ré sustenido. Mais 1 tom, a gente tem fá. Fá sustenido, sol sustenido. E assim, a gente consegue ir formando a escala. E isso aqui é cíclico. Então, por exemplo, se começar no ré. Então, ré, tom, tom, semitom, tom, tom. Sabe? A gente segue essa mesma sequência. Independente de qualquer lugar que a gente parta disso aqui, essa distância tem que ser verdade. Então, basicamente, a gente tem que codar isso. Então, por exemplo, eu quero falar, olha, me dá a escala maior de sol. Aí, o programa tem que responder uma tabelinha pra mim. Olha, o primeiro grau é sol, o segundo grau é lá, o terceiro grau é si, o quarto grau é dó. E a gente consegue ir fazendo essas pequenas variações aqui dentro da escala. E isso aqui vai girando, né? Não tem muito segredo. Dependendo do ponto onde a gente parte, a gente chega num lugar diferente, que é esse esquema, baseado nesse negocinho aqui, semitons e tons. As escalas não tem muito segredo, porque elas são pré-definidas. Então, deixa eu colocar aqui, porque eu também peguei a escala de dó sustenido aqui, pra gente só ter uma base de como isso ficaria. O esquema é esse. Então, dó sustenido, mais um tom, ré sustenido. Mais um tom é fá. Mais um semitom, fá sustenido. Aqui, poderia ser um bemol, né? Lá bemol. Porque a gente também pode representar, né? A nota vindo pra trás. Mas eu vou manter a nomenclatura dos sustenidos, embora ela não esteja 100%, 200% correta. Ela não tá errada. Mas na escala, sempre tem que ter todas as notas, todas as notas. Então, sempre tem que ter o dó, sempre tem que ter o ré, sempre tem... Mas eu vou simplificar aqui, porque vai fazer mais sentido pra gente fazer as contas. E meio que na música popular, assim, nos instrumentos mais populares, no violão, no piano popular, a gente costuma usar sustenido, bemol, é tudo misturado, não pega nada. Então, tá tudo bem. É simples, é pra ajudar o início do estudo, não é pra virar PHD, senão você vai ler a partitura, não precisa dar cifra. Pra resolver esse esquema. Então, a gente pode fazer esse negocinho aqui. E aí, a gente tem, sei lá, uma outra escala, por exemplo, que é a escala menor, por exemplo, diferente da escala maior. E ela muda a composição da escala. Então, por exemplo, aqui a gente tem tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, semitom. E a escala menor, por exemplo, ela muda. Então, por exemplo, ela é um tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Tá vendo que ela tem uma diferença? Então, com isso, a gente consegue fazer outros acordes e formalizar outras coisas. Isso é muito legal, porque aqui, embora seja do mesmo jeito, tem sete graus, a distância entre os intervalos aqui é diferente dentro desse ciclo aqui. Então, é muito legal. E segue aquela mesma lógica, se a gente for olhar, por exemplo, o videozinho aqui da escala menor, é a mesma coisa. Então, qualquer lugar que eu parta, eu consigo representar a escala do mesmo jeito, né? Então, é isso. Essa animaçãozinha que eu fiz ficou muito tosca, mas ela ajuda a gente a entender isso aqui. Então, é aritmética modular. Então, basicamente, se eu partir do 1, mais 1, mais 1, e a gente vai fazendo progressão de somas, né? E a gente consegue chegar aonde a gente queria. Música é matemática. Música é lindo demais. Então, a gente parte desse esqueminha aqui. Esse é o esquema das escalas que a gente tem que é o nosso primeiro objetivo de estudo aqui. Então, existem várias escalas. Escalas maior, maior natural, maior melódica. Essa é a escala maior natural. Não vou entrar nesse mérito de discutir isso aqui agora. Depois, se tiver com curiosidade, pergunte para mim ou vá. Busquei no Wikipedia. tem um negócio que tem uma página que tem todas as escalas conhecidas, sabe? É muito legal. É muito massa. Escala de blues, escala pentatônica, tem várias coisas legais lá. Então, massa. Eu vou deixar o link aqui na descrição depois para quem quiser ver porque é legal, é divertido. Esse era o nosso primeiro objetivo. Então, fazer esse esquema para ajudar no entendimento das escalas musicais. Basicamente, eu quero um CLI que me retorne isso aqui, né? Então, tipo assim, eu falo, olha, é a escala de dó maior. Então, ele tem que percorrer um grupo de notas e me dar esse resultado. Se eu falar que é de dó sustenido menor, a gente vai fazer essa sequência para menores e para maiores. Então, basicamente, essa é a primeira coisa. E retornar uma tabelinha para a gente. Tipo essa que a gente acabou de criar aqui na especificação, né? Por exemplo, eu falo, olha, me dá a escala maior de dó. E ele me retorna uma tabelinha assim. É basicamente isso que eu quero. Por enquanto. Até o momento. O segundo ponto do que eu tinha dito aqui era ajudar pessoas na formação de acordes. Então, formação de acordes. Acordes são feitos por várias notas. Então, a gente tinha feito sem distinção, mas a gente pode pensar aqui, vou voltar aqui para o teclado, que uma nota é uma coisa tocada sozinha, isolada. Então, por exemplo, isso é um dó. Isso é um ré. Mi. Tá vendo que eu toco uma coisa só de cada vez? Tipo. Tá vendo? Conhece a musiquinha do Gás? Comenta aí pra mim depois se a música do Gás é essa em todos os lugares. Porque, sei lá, da minha cidade eu mudei algumas vezes e todos os lugares onde eu morei a música do Gás é... Eu não esqueci já. Ah, beleza. Tudo bem. Tudo bem. Vamos sobreviver sem eu tentando acertar a música do Gás. E aí, diferente das notas, a gente tem acordes. E acordes são formados basicamente por três notas. Então, alguém vai falar, mas e aí tem acordes de quatro notas, acordes de cinco notas. Tudo bem. Eu sei que tem... Eu vou explicar o mais simples que a gente chama de tríade. Tríade porque tem três notas. E aí, como é que funciona? A gente vai tocar junto três notas. Então, isso é um Dó. A nota Dó. Isso é o acorde de Dó. Então, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, Dó, Mi, Sol. É o acorde de Dó. E aí, já dá pra gente tocar uns eletro daqueles lá muito doidos, né? Tipo... Tipo... E assim vai. Então, a gente sabe acordes. Acordes são mais de uma nota ao mesmo tempo. Se a gente for parar pra pensar, um acorde é basicamente um, pula um, pula um. Então, como é que isso funciona? Vou vir pras imagens porque eu estou surpreso com a minha didática e preparação antes disso. acordes são formados. Acordes de tríade de três poderiam ter quatro notas aqui, mas basicamente é formado pelo primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau da escala. A gente usa esse nomenclatura letra em número romano. Tudo bem, tá tudo certo. Então, é um, três e cinco. A gente fala que é a primeira, que é a tônica, a terça, que é a três e a quinta, que é a quinta. Não é a terceira e a quinta, é tônica, terça e quinta. Basicamente, isso é um acorde. Então, o acorde, ele é formado por isso. Então, por exemplo, se eu tenho um acorde de dó e aqui é maior, porque eu estou na escala maior, lembra? É a mesma escala que a gente tinha aqui, que é a azulzinha. A vermelha e a menor. Então, aqui, basicamente, eu tenho um, três e cinco. Então, eu tenho dó, mi e sol. Se eu fizer isso aqui no teclado, a gente tem... Então, nota dó e acorde dó. É sobre isso que se trata o acorde. Existem acordes diferentes. Acordes maiores, acordes menores, acordes diminuta, acordes com sétima. Quando a gente fala, ah, isso é acorde com sétima. Então, é porque ele tem esse grau também. Então, um dó com sétima seria um, três, cinco, sete. Tônica, terça, quinta e sétima. E aí, ficaria legal. Ficaria com... É isso aqui. Então, é um acorde com quatro notas. Em vez de três. Eu estou fazendo para vocês ouvirem a diferença. Então, basicamente, esse é um acorde maior. Então, primeira, terça e quinta. Legal, massa. E agora, a gente já pode tocar melodias, já, né? Então, a escala, você está vendo que ela tem mais de uma função, né? Ela não tem só a função de falar que notas combinam com quais, né? Obviamente, tem, mas além de, a gente consegue formar acordes a partir disso. Se a gente for parar para pensar, como que é a formação de todos os acordes maiores? A gente pega a escala maior e gira nela. Como que é um dó maior? Está vendo que massa? Como que é um dó maior? Um ré maior? Vamos parar aqui no ré. Então, ré é formado por ré, fá sustenido e lá. Ré. Apertei o espaço. Ré. Fá sustenido. Esse é um dó, um dó maior. Dó maior, ré maior. Falei dó, né? Então, dó maior, ré maior. E isso é muito legal. É muito interessante ver como isso funciona e como isso se manifesta. E é basicamente essa roleta aqui, né? Tipo, tem sempre gira, gira, peão da casa própria. A gente sabe fazer isso aqui. Sempre o primeiro, o terceiro e o quinto grau formam o acorde maior. Existem outras coisas que era tipo assim, ah, o acorde menor, por exemplo. Como que o acorde menor funciona? O acorde menor, assim, existe um consenso e isso é muito nosso aqui, da nossa cultura, que o acorde menor, ele é mais malemolente, assim, né? Ele dá uma sensação mais triste, mais sentimental, introspectiva do que o acorde maior. O acorde maior, ele é sempre tipo e o acorde, sei lá, o acorde de dó menor. Está vendo que dá aquele o que que eu tô fazendo da minha vida. Enquanto a maior é tipo assim, vamos dançar! E o outro é isso aqui na nossa cultura, né? Quando a gente olha lá pra cultura, sei lá, música asiática, por exemplo, a gente tem uma coisa completamente diferente, música árabe. Esses conceitos não existem muito. A gente tem essa coisa mais de ser mais pertinho da gente, assim, quando é menor. Então, é bonitinho. Então, aí a gente tem os acordes menores aqui, que é só uma conjunção aqui dessa coisa aqui. Então, o acorde maior, ele é formado pela tônica, terça e quinta, grau 1, 3 e 5. E o acorde menor, ele é esse aqui que eu representei de cinza, né? Ele é um acorde de primeira, terceira, um semitom pra trás, né? E aí a gente tem a quinta normal que a gente teria. Então, a gente consegue baixar isso. Eu, pra não ter que me embananar aqui no teclado, eu programei um negócio pra tocar o acorde sozinho pra mim. Então, por exemplo, esse é um dó menor. um fá menor e um dó maior. Tá vendo? Dá aquele sonzinho mais... E aí a gente pode tocar algumas coisas aqui, né? Tipo assim, sei lá, uma música em dó maior, a primeira música que eu consigo me lembrar é um forrazão assim, né? Tipo... Ô Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me trai? Então, você tá vendo que a gente consegue ir juntando. Então, a escala, ela sabe falar sobre notas. Ela não sabe falar sobre acordes. Então, os acordes são a base, então a gente precisa da escala, a escala gera os acordes e com os acordes a gente junta vários acordes pra saber o que combina com o que, né? A gente viu aqui no Samara, Dó menor, Lá maior, Dó maior. Então, se a gente quisesse tocar isso aqui mesmo, tipo... São todas triades. E aí, como é que isso rola? Então, a gente vai falar, olha, que notas combinam com quais notas? Então, aí a gente entra no que acordes combinam com tais acordes. Aí a gente sai disso aqui, das escalas, e a gente entra numa coisa que a gente chama de campo harmônico. Eu jurava que eu tinha feito um... uma imagem de campo harmônico, mas não fiz. Então, legal, eu tenho um vídeo de campo harmônico aqui. Então, basicamente, quando a gente tem o campo harmônico, a gente precisa entender como as notas se conectam. E aí a gente tem o número maiúsculo e o número minúsculo. É, número minúsculo. É estranho falar número minúsculo, mas é basicamente esse esquema. Então, por exemplo, olha, eu tenho Dó, no campo harmônico de Dó, Dó é maior. Só que Ré é menor. E Mi também é menor. Fá é maior. Sol maior. Lá menor. E aí o Si, ele tem um esquemão aqui. Que é um acorde diminuto, que ele é um pouco diferente disso. Então, vamos voltar lá para as nossas ibagens, mi de ibagens. O acorde diminuto, que é esse que tem essa rodelinha em cima, ele é tipo assim, ele é a tônica, a terça e a quinta. Então, o menor é tônica, terça, bemol e quinta. E o acorde diminuto, ele é tônica, terça, bemol, volta meio. E a quinta também volta meio. Então, ele dá um acorde tipo meio suspense, assim. Suspense. um acorde diminuto, ele costuma ser bem dissonante, assim, toca até diferente, assim, tipo um acorde diminuto aqui, tipo. Tem umas músicas bonitas que dá para tocar com isso aqui, tipo. Então, aí o que acontece quando a gente tem esse esquema do campo harmônico? O campo harmônico, ele é formado por esses acordes maiores, menores e diminutos, baseado no esquema da escala inicial. Agora a coisa começou a complicar. Então, por exemplo, vou pegar aqui a escala, vou voltar aqui, vou pegar um vídeo e uma imagem para a gente ver ao mesmo tempo. Então, por exemplo, na escala maior, vou voltar no dó mesmo aqui. Dó. Então, dó, se eu quisesse fazer, por exemplo, um dó, você vai ver que é a terça e a quinta. Então, na escala de dó, existem todas as notas para fazer isso aqui, certo? Então, primeira, terça e quinta. Só que aí, se eu quiser tocar um si, por um exemplo aqui, dentro da escala de dó, um acorde de si, a coisa vai começar a ficar complicada. Então, vamos no roda-roda Silvio Santos aqui. Olha o si. A tônica, deixa eu pegar o que tem o acorde aqui, acho que vai ser mais fácil. Se eu quiser tocar um dó no campo, um si, no campo harmônico de dó, a gente tem que ver. Então, por exemplo, o grau 1, 3 e 5 existem na escala de dó? Então, por exemplo, ele tem dó sustenido e fá sustenido? Não. Vamos voltar aqui? Tá vendo? Ele não tem fá sustenido e nem dó sustenido nessa coisa. Então, a gente trouxe meio tom para cada um. Então, quando a gente faz isso, a composição do acorde é um acorde diminuto. Eu sei que está complicado, fica muito confuso, é muita coisa, mas basicamente é sobre isso o esquema da formação de acordes. Um acorde, ele é esse esquema o mais simples possível. Acordes são formados por... Então, vamos lá. Acordes. Acordes são formados, tipo, eu vou só implementar a tríade. Então, a tríade maior, tríade menor, tríade diminuto. Então, basicamente aqui a gente tem o grau 1, 3 e 5. Opa! 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Na tríade menor, a gente tem 1, 3, bemol. Lembra que o bemol aqui a gente tinha representado com esse Bzinho aqui? Eu vou seguir a especificação aqui. Bemol. E a quinta, tríade diminuto. Então, a gente tem I, que é o primeiro grau, terceiro grau, bemol, e o quinto grau, bemol também. Então, ele fica desse jeito. Então, esse é o esquema da tríade. Então, se ele tem na correspondência, na escala, a primeira, terceira e a quinta, é o acorde maior. Se não tiver na minha escala, o acorde é... Se não tiver a terça, o acorde é uma tríade menor, é um acorde menor. E se não tiver nem a terça, nem a quinta, ele é um acorde diminuto. Basicamente, esse é o esquema dos acordes. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que entender as escalas e tudo mais, e a gente forma o campo harmônico disso. O campo harmônico nada mais é do que a mesma tabela que a gente tem aqui em cima, só que representado aqui com essas coisinhas, a gente vai saber se o acorde é maior ou menor baseado nesse esquema. Então, aqui é C maior, aqui é D menor, tá vendo? Aqui é Mi menor, Vá, maior, e aí a gente costuma mexer aqui em cima. Então, em vez de colocar esses números, a gente coloca os graus, os menorzinhos aqui, né? Ficaria assim. Então, basicamente, o esquema que a gente tem aqui, deixa eu pegar meu vídeo aqui, dos acordes aqui. Então, basicamente, a gente tem que pensar sempre nisso aqui, quando for implementar. Então, se não tem, ele vira um acorde diminuto ou um acorde, um acorde menor. Se tiver as três, é maior. Se não tiver só a terça, ele é um acorde menor. E se não tiver nem a terça, nem a quinta, ele é um acorde diminuto. E aí, aqui, a gente tem, basicamente, a representação de todas as escalas e como isso funcionaria, porque a lógica é a mesma pra tudo. Lembra, isso aqui é matemática, é um reloginho. Então, por exemplo, aqui, o primeiro grau é maior, o quarto e o quinto também são maiores. Primeiro, quarto e quinto são maiores. O resto é tudo menor. Um, dois, três. E aí, o sexto grau também é menor. E aí, o sétimo tem sempre esse lance de ser um acorde diminuto. Eu nem sei se eu tenho aqui... Ah, copiei aqui um... Na minha cola, eu tenho uns símbolos aqui, né? Então, esse acorde é um acorde diminuto. Então, basicamente, a gente não precisa dessa nomenclatura aqui. Então, é D, Lá menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e C diminuto. Então, se a gente quiser complementar, a gente pode deixar os menores aqui, porque quando são maiores, geralmente, a gente não costuma colocar os acordes. Isso vale para todas as... Todas os campos harmônicos, né? Campo harmônico de Ré, o Dó sustenido é diminuto. No de Mi, o Ré sustenido é o acorde diminuto. Então, basicamente, esse é o esquema que a gente tem aqui. Então, sobre isso, esses são os acordes e aqui é a relação do campo harmônico. Campo harmônico. Então, basicamente, esse é o esqueminha que a gente precisava fazer aqui. Então, esse é o segundo, o segundo e o terceiro, né? Então, ajudar no entendimento das escalas, ajudar na formação de acordes, no entendimento dos campos harmônicos e ajudar com progressões harmônicas. Progressões harmônicas é basicamente como as coisas combinam entre si. Isso aqui é muito achismo. Não tem uma coisa certa para se fazer aqui dentro. Basicamente, progressões harmônicas. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho um chicletão que é uma progressão que sempre é legal. Então, 1, para mostrar para vocês. 1, eu vou para o 5 e do 5 eu vou para o 4. Vamos testar isso aqui? Então, vamos pegar aqui o nosso vídeo do campo harmônico e eu vou pegar o campo harmônico de lá. 1, 5, 1, 4, 5 ou 1, 5, 4? 1, 4, 5 é o chicletão, não é 1, 5, 4. É 1, 4, 5. Vocês vão ver que, tipo assim, várias coisas fazem sentido nisso aqui. No de lá, você vai ver que toda a música chiclete, ela tem esse campo harmônico. Então, 1, 4, 5. Que música tem 1, 4 e 5? Vamos pensar aqui? La Bamba. Dó, pá, sol. Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, se necessita uma pouca alegre, será? Ai, vai, ai, vai, por ti, sere, por ti, sere, por ti, sere. Então, isso é o chicletão, sabe? Sempre funciona, é uma progressão super alegre, super feliz. Em lá, também tem outro super clássico aqui. Em lá, tem muitas músicas que fazem isso aqui. É tipo, lá. Sabe o que eu esqueço? 1, 4, 1, 1, 4 e 5. É tipo assim, Eu dei um beijo nela E chamei pra passear Até que tava gostoso Oh, should I stay, oh, should I go? Também serviria, né? Porque é a mesma música. E a gente tem um clássico, Que é aqui no... Essa é no mi. Isso é chicletão, toda a música chicletão é isso. Então é mi, lá, e si. Nasci aqui 15 anos atrás E minha história agora eu vou contar Eu sou nissim, nissim or fai Um menino que estuda e vai começar Duas irmãs e um irmãozinho Minha família é um show Eu sou ridículo, tudo bem, tá tudo certo. Espero que vocês me perdoem por essas interpretações incríveis, mas você tá vendo que esse 1, 4 e 5 é tipo assim, é batata, sempre, 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 sempre. 1, 4, 2, 5, 5, sabe? Tem muita coisa que a gente pode pensar aqui. E aí, isso aqui é muito legal, porque como é que isso funciona? Então, se a gente for parar pra pensar, isso aqui a gente tá vendo nos instrumentos, né? Então, por exemplo, a música da Samara lá, por exemplo, que eu tava brincando com vocês, ela tem esse mesmo, essa mesma configuração aqui. E é em dó também, igual La Bamba, só que ela toca 2. O Samara, o Samara, o Samara. Então, é 2, tá vendo que tem uma progressão aqui, né? Então, por exemplo, 4, 1. E tem várias músicas com 2, 4, 1 também. sempre. E ela começa, tipo assim, coisa linda, gostosa, Samara. É 1, 4. E aí, depois vem 2, 4, 5. Tem várias fórmulas aqui, só que isso aqui não tem uma coisa correta, assim, de se fazer uma fórmula, ou qualquer coisa do gênero. A ideia é que a gente consiga pegar essa progressão e simplesmente falar, ó, tenho essas progressões, a gente pega na internet, sei lá, faz um mini banco de dados, um dicionáriozão de várias progressões. Tem progressões que funcionam melhor na maior, progressões que funcionam melhor na menor, então, dependendo do que a gente pedir, a gente retorna e fala, olha, toma essa progressão aqui e se diverte. Pode ser uma forma de fazer isso aqui. Então, progressões são, basicamente, esse esquema. E aí, beleza. Dito tudo isso, eu vou voltar pra cá. Três, dois, três, eu vou criar duas negócios. E como é que eu quero que fique a cara desse software aqui? Então, eu queria fazer que isso fosse uma aplicação de linha de comando em que a gente pudesse, basicamente, falar uma coisa assim, né? Por exemplo, ah, me dá notas musicais, então, exemplo de uso. Então, eu falo, me dá um dó maior e ele me responde a escala de dó, saca? Então, a gente faz isso aqui, ah, me dá, por exemplo, um outro exemplo aqui, me dá o maior com acordes, eu separei alguns exemplos aqui, porque eu não pensei exatamente em como implementar isso aqui. Então, por exemplo, ah, me dá um notas musicais de dó maior com acordes, ou campo harmônico, ou flag harmônica, ou shorts, e ele vai me retornar isso aqui, né? Então, dó, dó menor, tal, o campo harmônico, por exemplo. E eu queria que a aplicação retornasse uma coisa, tipo, assim, falar, me dá uma progressão harmônica. Então, eu separei um outro exemplo aqui, de como eu gostaria, né? Então, ele me dá a escala, e aí eu falo, ó, me dá os acordes e a progressão harmônica, por exemplo. E aí ele me retorna uma tabelinha, tipo assim, esse é o seu negócio e tente um, cinco, quatro. Eu fico viajando aqui, eu tenho que, eu tenho que prestar isso, não, foco nessa especificação, mas basicamente é isso que eu quero que a aplicação faça. Então, eu tive que parar, explicar um pouco pra vocês, um pouco sobre tudo isso. Essas animações, esses videozinhos que a gente fez aqui, eu vou deixar eles pra gente poder usar depois. Então, isso aqui vai servir como base pra gente poder documentar o sistema, explicar como as coisas funcionam, e os vídeos vão ser nossos parceiros, todas as vezes que eu precisar desse recurso, eu boto ele aqui na edição, e a gente, olha, isso aqui nós estamos implementando, é isso aqui. E aí, fica como base pra gente poder olhar, observar, e ter algumas coisas. Então, basicamente, recapitulando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar a escala, escala é basicamente dizer, que nota combina com qual, e não. A gente pode implementar os acordes, que é a formação, por exemplo, da tríade, que é bonitão. E aí, eu vou me implementar só na tríade, se alguém quiser mandar um PR depois, fala, vamos botar a sétima, a gente pode colocar. A gente viu o esquema de campos harmônicos, que são que notas cabem dentro, e as progressões, que são sugestões de como isso pode funcionar. Basicamente, é isso que eu quero implementar nessa aplicação, e eu espero, espero forte, que dê tudo certo. Então, no próximo vídeo dessa série, a gente vai começar a configurar o repositório, pra gente poder codar, e configurar, instalar as coisas que a gente precisa, e configurar as aplicações. Então, por exemplo, a gente vai escrever testes, instala a biblioteca de testes, deixa tudo configuradinho, pra quando a gente for programar, a gente só se preocupar em programar. Então, é isso, eu espero que vocês tenham se divertido, dado risada da minha cara, né, porque, eu adoro música, e se me deixar aqui, eu posso ficar 5 horas especificando esse software, só porque eu tô me divertindo programando. A gente se vê no próximo vídeo, se você curtiu, deixa um like, se você quiser acompanhar o resto dessa história mirabolante, se inscreve aí no canal, vamos seguindo. Se curtiu muito, deixa um valeu demais aí, manda um super chat, os dados estão todos aqui, entre no grupo do Telegram, e a gente se vê no próximo vídeo, começando alguma coisa de código. Na verdade, a gente vai configurar as aplicações. Um beijo e, até o próximo vídeo. Tchau!